Um mundo africado Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor Uma festa de música Que começa, que começa Um mundo feito de amor Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor Uma festa de música Que começa, que começa Um mundo feito de amor Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor Uma festa de música Que começa, que começa Com o seu calor, com o seu calor O seu calor, com o seu calor Dugal, 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 dugal Dugal Echempre amen Echêm sih Life Echempre um mundo face com a jogal aqui em Barang então vamos lá O que começa, que começa a in-si-sola O que é in-si-sola, o que é in-si-sola Ata a a-lokai Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, low, low Good guy Ata a-lokai Ata a-lokai Ata a-lokai Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí